Elisabetta foi vítima de uma armadilha, e para defendê-la, Darcy acabou se ferindo gravemente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria o rumo das coisas. Claro que mudaria. Para fazer o assassino acertar o verdadeiro alvo. Eu. Eu ouvi Lady Margaret encomendando a morte de Elisabetta Benedito ao Sr. Xavier. E eu repudio esta acusação. E desafio a todos a provarem o contrário. Hoje, orgulho e paixão.